Tomara que você entre Ah, eu vou entrar e pausar Quando eu entrar em partida Aí, três cards Estou em descartes, manito Ah, você já entra no jogo que passei Nem precisa pausar Não sei como, porque eu caí e os caras não tinham picado, tá ligado? Ah, amei, né? Só agradece a cena É, mano Agradece a cena Ainda bem que não tem cérebro Sempre que eu pego Hell, um arrombado pega a porra do cérebro Puto Estou com uma skin feia Mano, essa skin seria tão linda se fosse só a Hell Olha que Hell bonita que ela é Tem essa puta desse robô gigante nas minhas costas Mas ela é mó bonitinha A Hell em si Que lindinha Até a... Até a clarinha Seria um bom skin pro Messy Splinter, velho Verdade, né? Um ratinho Corcundinha Aham Acabou pra ele ir pra pensar aqui Seria brabo Estão protegendo a raba dela? Não tá protegida não Dá pra ver a raba dela direitinho Cerberus é full counter? Cerberus é o destruidor de healers Não tem isso Tem isso, né? A mão não dá não FAT CHESUS Obrigado pelo seu sub com a prime boost no preview FAT CHESUS CHESUS GORDO Jesus! Não gosto do 2x2 deles. Guardião, faça-se útil e coloque-se aqui. Agradece a Senna, mas agradece a Senna. Então eu falo isso aqui errado porque eu não quero tomar em vez. Já estou indo. Por que você não andou reto, vagabunda? Eu andei reto. Eu só pulei reto. Pulei reto. Não se droga, não se droga. Vou ter mais sorteios e você vai ganhar, prometo. Essa skill 3 do Rumbat tem algum problema com paredes. Tem, velho. Ela é muito errada. Eu vou arrumar o hitbox dela. Ah, eu vou derrubar agora. Como supergoné é o meu jogo mentiroso? Eu sou um bom, velho. Eu sou um bom, velho. Eu sou um bom, velho. Não vou desculpar do jogo. Eu vou derrubar o poder do Eclipse. Fiquei com um choque em uns dois dias quando isso rolou. Fica preso na ult do ganache de qualquer jeito, é muito triste. Se for na quininha então, só aceito. Faz muito sentido um guardião ter a ult mais forte do jogo. Quando o assunto é guardião, seu argumento nunca é válido. Não, não é. O elemento acha que o guardião é balançado. O elemento só vale a opinião dele quando o assunto é ADC, porque ele é quem enfrenta geralmente. Mano, como você pegou dano nele? O jogo é comprado. Nem ADC é argumento contra o guardião. O elemento é que os guardiãs solem o ADC no late game. O jogo inteiro, tá ligado? Foda-se os ADC. ADC só tem que morrer, tem que ser minion pro elemento, tá ligado? Todos os guardiãs tem que ser minion e os guardiãs tem que ser titãs. Da FBI? Tá. Tem um cara da FBI te procurando. Eu? Aham. Fala, pode mandar. Ah, mandou você mandar o verbo aí. E mandou com o Tom sem respeito ainda por cima. Como é que essa piranha tá certo? Eu vi o número certo no nick dela. Mano, a babayagutou. A babayagutou. Eu sou o maior! Fiquei sabendo que é algo relacionado a lolis. Acho que o Zorig não é de lolis. Não sou de lolis cara, não gosto dessas coisas. Mano, eu ouvi o barulho da hoje da babayagutou, não tenho certeza. O que é uma lolis? São cri... Lolis são crianças. Não, não. São as garotas, tipo... Geralmente pode ter garotas de 18 anos, só que tem aparências infantis, sabe? Pequenininhas. Sabe o que é lolis? Geralmente é... Eles... Um anime... Coloca uma criança. É uma criança. Mas fala assim... Ai, ela tem 300 anos. Aí os... 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 Pedófilo, fake... Fala assim... Não, eu não sou um pedófilo. Ela tem 300 anos. É... Basicamente são... É criança. É a... É a aparência de criança. A aparência de criança, mas não é criança. É... Só pra usar de disfarce, tá ligado? Assim, é mulher com aparência de criança que é... Que é estranho ainda. Aí os caras tem fetiche nisso. Sim. Lolicon tem fetiche nisso. Que é muito errado. Quem bate pra uma tipo a lolis é pedófilo. É... É pedófilo. Mano, esse bagulho de... Ah... Tem 300 anos. É... É tudo pra fingir que não é pedófilo. Mas é pedófilo sim. Lolicon nem a gente. Tinha os caras em torres matando em rua ali. Caralhão. Tinha pela... Oh! Onde? Guardaram o meu head? Cusão. Guarda. A noite vai continuar aqui. Sim. Corre, corre. Ah, você morreu. Não... Seja pulo rápido. Ah, eu tomei no cap. Ah não, além do no cap do... Do... Nezapur padrão. Eu tomo no cap do... No cap do sobeck aqui embaixo. Mata ele. Atenção. Não. 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 Por que ele não foi pra cima? Por que ele não foi pra cima? Ele deixou o Nezar ir embora, foi brinco do Nezar Sem motivo aparente Você viu coisas ilícitas no seu PC como pornô Como você está preso Isso é o que o FBI falou aqui Coisas ilícitas? O que são pornôs ilícitos? Não é uma boa pergunta isso aí Não, é porque tipo É uma boa pergunta Ele falou coisas ilícitas tipo pornô Então o pornô em si é ilícito O pornô não é ilícito Aquela de menina de live da Loli? Não, é de anime É menina de anime Que faz... É Loli, isso aí é porrê de Loli Não é Loli não Essa porra aí é de Loli sim Se for Loli eu vou ter que tirar da live É de Loli essa porra aí sim Isso aí é de anime Isso aí é porrê de Loli, gente É Loli? Ih rapaz, então só usar essa porra pra sempre Esse não é Loli não, esse aí é Furry Não, esse aí é Furry Furry é tão errado quanto Loli Não, é um pouco menos errado, mas é errado ainda É errado, é Ah mano, eu não quero farmar Tem um Neza Tem um arroz sendo isolado por um Fica hatch, hein? Furry? Furry são animais com estilo... Pessoas com humanoides animaliscos São tipo humanos com rosto de animais Tipo basicamente isso Cancela isso Não só arroz, inclusive É, com um pouco de mistura de animal com humanos Que é bem bizarro também E tem um pessoal que faz isso na vida real, saca? Tipo, compra umas roupinhas O Japão é um erro O Japão é estranho Por favor, por favor, por favor Ai não, Lelec Uma mulher com fogo de cavalo Eu vou chamar o poder Eu vou chamar o poder do Aclips Retrie, Retrie, Retrie Retrie Ape! Ape! O inimigo está perdendo no meio Ape! 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 Pô, eu usei minha 2, velho Que jogo mentiroso, capeta Ape! 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 Agora a roda é fazer alguma coisa ali né Mano eu usei minha 2 hein Eu usei minha 2 e o negócio me puxou Olha o exame ele subiu Os cores estão bugados Eu vou reiniciar então depois disso daqui Que estranho esse cores WTF? Quando isso aqui sumiu? Eu vou ir antes de vir pro TFC Seu gostoso Seu gostoso Comando coca assistindo agora rindo de tudo Eu vou arrumar depois dessa partida aqui o cord do incêndio Eu vou abrir 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 É no blink e roda sem beads Olha aqui atrás Olha É sem beads Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Um chefe Vou consumir! Shell todo mundo. O Stanku do capítulo está vendo um cara ali. Um guerreiro bolado. Fechar meu Cronus Penalty. Vai ser um Power Spike muito bom. O Stanku! O Stanku! O Stanku! Eu estou no caminho. Não era ele que tinha o Emir brabo. Quem era o Emir brabo? O Pânico. Não, era o Pânico. O Emir jogava de Pânico naquela época. O Pânico era o Brabo do Emirzola. Quem? Estão indo para ele. O Nezar e o Sobek estavam querendo virar. Já ajuda aqui. Não. Estão o Sobek atrás. O Nezar sem Lush. Ele está querendo pegar o Nezar totalmente aqui. Brink do Nezar. Tp. Aqui no media. Enemios. Precisa ter que ir embora. Da base. Lá por mim. Caralho, isso aqui. Deu nele. Cadê você? Cadê você? O Cronus Penalty. Um macaco no botão do mim, sabe? Tem um Kung e ele tem você. Opa! Não! Opa! Não! Tanca lá! Boa! Vai back and dash! Ah, eu pulei pro outro lado! Eu sepanquei ela aqui! Muito longe! Eu sepanquei ela pra caralho! Bravo! 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 Rapaziada, se vocês querem fazer bulking... Faça um Doom Orb. É o melhor item do jogo pra esse item aqui. Você fica rapidão, tem MP5, tem poder, tem tudo, velho! Só que é bulking! Eu terei mais mana, talvez terei mais mana, mas ó, minha MP5 é 89... 93 de MP5. O MP5 que você tem, você recupera mais ou menos a mana que você teria de bulking. Então, o MP5 compensa. O MP5 compensa. E a Hellwind já tem MP5 como kit dela. É ó, ficou 100 MP5 no fim do jogo. que é o máximo. A cada 5 segundos o chefe tem 100 de mana, tá ligado? Basicamente isso. Ah, eu acho que eu morro. Eu tô bem longe, tô na base. O Nezai tinha gastado blink antes, não sei se ele vai ter aí com você. Ataca! Eu muito into a frente. Ataca na grinder! Mano! E aí E aí E aí E aí A gente não tem que ir para o que eu Acho que ele vai fazer full power, é melhor fazer uma defesa pra não tomar uma short golpe dele. Essa baba-arga tá muito desguia, minha 1 nunca pega nela. Aperta a tabx também. Meu Deus. Não sei se eles tivessem pra descer, além de ser muito roubado, seria fazer em qualquer god, né? Acho que ia ser certo fazer qualquer god, né? Tipo, é ele e a Atalanta junto, foda-se. Mano, é o melhor item, velho, foda-se. Eu não ia nem estacar, esse aqui você tem o item de life heal, foda-se. Ah, ele não tem poder, né, porra? Ah, eu ia fazer um inchar e vou pro poder. Por que você tá fazendo sempre essa bolinha roxa? Porque ela é roubada, mano, ela é melhor do que o jogo. Move speed é uma coisa extremamente quebrada. Move speed é uma coisa extremamente quebrada. Ele tá aqui, ele tá no red, tá no red. Tá fazendo? Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Roubar a bola final, vagabundo. Roubou, pelo menos. Roubou, mas saiu morto. Morreu. Dá pra fazer a dor, gente. Mata o Rui lá. Calma aí, pô. Vocês não querem ter o rédio? Ah, achei que já tinha. Já tinham feito. Peraí, no meu tom seco assim, sabe? Não, Chico. Os caras geralmente... Eles dão uma prioridade pra roubar e depois garantir, tá ligado? Então, é uma coisinha que muito... Os jungle tem que saber. Não, mas eu não achei que era o jungle. Achei que era... Ah, a Baga tinha feito. Só que ele tá lá na direita. Não, é que jungle tem que saber que... Se o cara tá roubando o seu ou o buff, o dele provavelmente tá lá ainda, tá ligado? Vai lá na safadeza. Já começou a aliar faz tempo? Fazem... 3 horas que eu abri a live. Porra! Porradão! Porradão! Eu bato bastante nesses rapazes. Suuuu! Acho que vou ter que fazer a defesa de próximo item, velho. Não quero tomar... Tá, vou fazer Lotus, eu acho. Ou então... É, acho que Lotus é a melhor opção mesmo. Se fosse aquele znezar move speed, saca? Aí eu faria um... Tipo full power, mas... Ele full power me dá one shot. Não tem notificação? Mano, entra no meu Discord, me segue no Twitter, me segue na página do Facebook, me segue... Ah, o que mais que eu posso? No Discord... Se... Algum lugar você vai ter notificação, tá ligado? Vale pra comprar o de saia inteira? Mano, vale porque tem muito skin. Mas se tu for comprar, comprar logo que tá acabando. Tá... Já tá... Tipo... Não dá pra palavra? Cada patch que passa, ela fica mais cara. Isso que eu queria dizer, buguei um pouquinho. Eu quero no meu head de novo, hein? Vai lá. Tem uma baba lá, mas ela tá bem fraca. Nível 15, WTF? Pera aí... Vocês conseguem segurar o top lane, né? Pera aí... Irmão. O que você pode fazer, gente? Doesa vai ter medo de perder... Apagar, a coaire do seu avião. Você pode perder o aumentador? Pode perder o menos... Apagar... 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 Olha o anelzinho pegando em você. Chegou nada. Tinha um Rui aqui, velho. Tá sem a marquinha, Ruizinho? Tá sem a marquinha, P.P. Nossa, eu tô muito forte, velho. Porra, eu tentei de bar de todo jeito, tá ligado? É, o Nezar não te matava, mas é. Aí chegou o Rui. É, o BD é o último do Rezaço. Ele tinha morrido assim, porra. O BD é sobrinho, eu acho. Será que dá pra levar as duas, ou será que é topa? Vocês estão ganhando as duas. Aí vem com vocês. Ó, tu tá lá no Splish Splash. É o Rank agora que eu vi. Tem um por duas fênios, é lógico que é outro. Ah, ele tinha ult de volta. Sentei. Ai, sentei muito. Mano, o cara ult tá morrendo. Aí quando ele revive, ele tem ult de volta? Beleza, né? Fica dando shutdown aí, seus otários. Não entrega o jogo pro cara mesmo. Ah, o que é que ele matou? O Rui. O Rui tava forte? 5x7. Ok. O que eu faço de próximo? Preciso de cooldown e poder. Se ele tem um monstro desse pra controlar o Mirdim, aí não tem como controlar. Se ele fica trocando de instâncias, ele vai ir trocando. É, a mesma coisa que eu falo do Feionaut. Eu uso ult ao bagulho do Uler, eu tenho um tempo pra dar o bagulho, senão eu não consigo aplicar a passiva dele. É isso. Se eu não posso usar a passiva dele quando eu quero. Se ele deixasse lá a passiva, e foda-se, e quando eu desse o dano, aplicasse... É. Tu acha que Morrigan é um bom mid? Ela é top mid, na verdade, velho. É um dos melhores mid do jogo. Não sei por que que eu pego ela tão pouco. Talvez for algo meio complicado. Caralho! Gank do spec. Ih, aquilo ali, rapaziada, é o famoso gank do spec. Não, é que eles estavam puxando a esquerda, eu ia defender a torre. A esquerda que estava treinando, a dor de um pé. Vocês estão puxando a tua mão. A dor de um pé? Não pode weniger, mas eu não consegui atacar. Sim, é o que eu estou falando. Cadê a pôrdoa rua ou venha cá, rua? Pelo amor de Deus. Meu deus, o cara derrubou todo mundo pra dentro da torre. Tá achando que essa porro de Arthur era porra do Klan Hessem Kong por algum motivo? Não souミ. Os caras são legais na hora das explosões, rapaziada. Lembra desse jeito. Mas foi na região do Gangue dos Specs. Ah, sim. Parecia o Gangue dos Specs, mas não foi. Que porra, né? O cara tá puxando uma torre lá. Agora vai chegar dois mil de capítulo pra eles. No mid na esquina. Eles que se divertam com eles. Mas você ganha isso mesmo. Daqui a pouco tá Nesa 20. Aba H20. E do 20 não passa, né gente? Já toma um bom tempo. Cadê o sistema? Que porra. Sai na rua. O que foi? Que porra. Ah é? Eu ia fazer... Caronga. Agora é tarde pra fazer Caronga. Só juntar meu Gold pra trocar botinha. Já mostrou a skin que ganha quando você pega... Joga 150 Rankings? Não. Só mostra no último patch. No último, último patch eles mostram essa porra aí. Será que eu vou tomar um granito de speck aqui junto? Nesa! Sipa! Sozinho não me mata não. Tinha que ter o Rui pelo menos pra me matar junto. Tem problema, gente? Depois desse aqui eu vou reiniciar ele. Isso aí, ele perdeu na farofa lá. Tem Shell não, mano? Tem nada? Ah, não tem. Eles estão usando o Rui. Desabilizando. O Rui. Agora é a nossa chance. O Rui. Tá vendo? O Rui. É a pedra. Um inimigo foi morto. Vem cá, para de fugir de mim, filho de puta. Esse é até sem ult, tá? Calma pra ele. Na realidade, o que é que faz? Eu entro no teamfight e falo, foda-se, fica muito todo mundo no mundo Eu não me acostumei com esse TP na pênita Tem uma casa aqui, putaça Ô caralho Tem um artulho até agora, velho, porra é essa? Achei que tinha morrido essa porra Retreat Como a liberdade Seja de volta Hoje é o último que a luz volta Ataque a venice A luz vai consumir Como o culpado vai voltar A luz volta Aparece sua mente Descentei Achei que ia tomar mal dano ali, ninguém me atacou Atresca na mão A luz volta Não me atreve 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 Você tem lutado bem Eu tava sempre crescendo Eu tava sempre gastando skill Tchau 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 Tchau